Fala, como vocês estão? Vamos jogar Minecraft aqui porque ele tá muito legal, a série. Hoje vai ser uma série de um pra gente criar casas. Eu já criei a minha casa. Eu não mostrei pra vocês porque eu estou usando esse aplicativo agora. Vamos lá. A gente é cor pesada, né? Então, vamos lá. O que? O que? O que? Oi. E aqui temos um arroz e um brócolis maravilhoso. O cheiro tá bom demais. Vamos lá, vamos lá. Ó a minha casa. Vai ter três andares dessa casa. Eu vou fazer a cozinha. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer a cozinha. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu vou fazer. Vou fazer a cozinha. Vou pegar aqui uma porta. Tá bem bonita. Tem gente. Aê galera. A gente vai pegar as coisas aqui Para fazer esse negocinho Aqui E alcança as coisas Galera, eu já peguei Eu já peguei Porque eu peguei um negócio de cavalo Para pegar depois um cavalo É o único que tem um barulho de cavalo Deixa eu ver se ele está aqui Galera, eu fiz um vídeo de... E eu for por sobrevivência Porque aí quando a gente for por sobrevivência Aí a gente vai ter que... Pegar seu negócio Essas coisas Eu peguei aqui um baúzinho Ah, mano, esse baúzinho aqui Ah, esse baúzinho aqui é só para um Ah, velho Foi difícil de entrar um baú, mas... Deixa eu pegar Também tem um novo negócio No lado de... Mentir na gá... Pum Eu vou ensinar como vocês usar essa azinha Um baúzinho aqui Aqui um livro E aqui... Aqui um bom lugar Porque aí você pode pôr a televisão Olha a minha televisão, galera Hum, 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 hum Hum, 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 hum Vou... Era completo para vocês Um livro Um livro E aqui... A gente vai ver o livro Bom... É... Antes que eu guardo meus... Antes que eu guardo meus livros E... Uma janela Ó Deixa eu pegar uma janela aqui Que a gente pode ver o que está acontecendo lá fora E se um Cooper vim atrás de mim Que essa casa Você vai destruir a janela Porque... O impacto de Cooper Com que é um negócio É muito... Muito... Eu destruí todos os negócios Mas... O impacto de Cooper Tem... Um Cooper com diamante Que não... Não dá pra... E pegar Então tipo... As casas que é muito segura Para... 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 A gente moldar Porque é de diamante Diamante é muito bom Sabe, né? Diamante é bom Muito... Bom Igual... Pão Então... Como é que está... Essa... Casa Hum... 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 Ó... Primeira coisa que eu vou te mostrar Eu não ligo Mas é uma... Televisão Televisão Muito legal O conteúdo vai ser um pão O conteúdo vai ser um pão O conteúdo vai ser um pão Porque... O pão é do bem O pão é do bem Foi essa moça É... Mas tudo bem O pão vai ser... O nosso... O nosso movimento Para a gente ir Para a gente mexer a televisão Cadê você, pão? Xiu, mano Pelo menos mexer Que eu já vejo a tua gente Não acho pão Eu achei esse pão Pão, uuuh Cadê você? Vem pão, vem pão Eu estou com medo Pão Eu estou com medo Pão Pão, pão 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 Vem pão Vem pão Eu estou com medo Pão Vem pão Vem pão Vem pão Vem pão Depois eu percuro eu vou fazer a série eu com a minha casa se vocês gostaram dessa série e se inscreve no canal e valeu